Música Pesquisa desenvolve primeiro queijo probiótico de leite de cabra do Brasil. A vantagem para o consumidor é que as bactérias probióticas têm efeitos benéficos no organismo. É uma forma também de agregar valor aos produtos derivados do leite de cabra cada vez mais procurados pelos consumidores. Estudos revelam que plantas de cobertura aumentam a produtividade do algodoeiro. O aumento é de aproximadamente 30% em relação ao sistema convencional. As plantas de cobertura melhoram as características físicas e químicas do solo, resultando em melhor aproveitamento da água e maior produtividade da fibra. Pesquisa e extensão rural transformaram Itaberaba em maior produtor de abacaxi da Bahia. Algumas práticas agrícolas fizeram a produtividade aumentar. Como adubação correta, adensamento da plantação e controle de pragas. Além disso, toda a cadeia foi organizada para dar sustentabilidade à produção. A palha do abacaxi, por exemplo, foi aproveitada para alimentar o gado, ajudando o município a reduzir perdas, principalmente na época de seca. Para saber mais, acesse a agência Embrapa de Notícias e assine o boletim para receber toda semana as informações sobre as novidades da pesquisa agropecuária. A palha do abacaxi, a palha do abacaxi, a palha do abacaxi da pesquisa agropecuária. A palha do abacaxi, a palha do abacaxi, a palha do abacaxi da pesquisa agropecuária. A palha do abacaxi, a palha do abacaxi, a palha do abacaxi da pesquisa agropecuária.